Olá, um abraço a você aluno que está acompanhando, que vem acompanhando as gravações das nossas videoaulas preparatórias para o Enem. Gente, hoje nós vamos fazer a revisão de um assunto que ano a ano, também vem caindo no exame nacional e que é um assunto importante, é um assunto que não é difícil na nossa matemática, eu tenho certeza que você vai acompanhar muito bem essa revisão. Esse assunto é exatamente dentro da área de matemática financeira, nós vamos trabalhar juros simples e juros compostos, ok? Primeiramente juros simples, olha, para ilustrar, para você entender legal essa revisão de juros simples, suponha que dois amigos, um chegue para o outro e fale, olha, eu estou sem grana, eu estou duro, gostaria que você me emprestasse, quanto? Aí o cara fala, gostaria que você me emprestasse uma grana curtinha, duzentão, duzentos reais, só que eu só posso te devolver esse dinheiro daqui três meses, tá? Aí o cara que ia fazer o empréstimo para o colega, ele pode falar o seguinte, olha, já que você só vai me devolver esse dinheiro daqui três meses, eu vou te cobrar juros e você, camarada teu, eu vou cobrar juros simples. Eu antecipo para vocês o seguinte, juros simples, mês a mês, a taxa percentual, tantos por cento que cobra sobre aquele valor que foi emprestado, essa taxa ela é aplicada sobre o valor inicial e não sobre o montante que a pessoa que fez o empréstimo vem adquirindo mês a mês. Na prática, nós vamos ver através desse exemplo bem simples, tá? Imagina como eu falei para vocês que o colega emprestasse ao outro duzentos reais, nós falamos que há uma taxa de dez por cento ao mês, a taxa aqui é mensal, durante um tempo de três meses. O que nós vamos fazer agora é calcular inicialmente quanto que essa pessoa que fez o empréstimo, ela vai ganhar depois desses três meses somente de juros, sobre daqueles duzentos reais, tá? Aí você pode falar, professor Zacarias, isso é um cálculo muito simples, veja só, o valor que a pessoa emprestou, duzentos reais, a taxa é de juros, dez por cento ao mês. Aí você fala, olha Zacarias, dez por cento de duzentos reais dá vinte reais, isso é um cálculozinho de porcentagem simples que vocês sabem fazer, dez por cento de duzentos dá vinte reais, não é? Ora, quer dizer que no primeiro mês o cara que fez o empréstimo, ele já tem vinte reais que ele ganhou em cima daqueles duzentos, né? Gente, agora o importante é isso, no segundo mês, como se trata de juros simples, tá? Esses dez por cento vão ser aplicados também sobre os duzentos reais, ou seja, o capital inicial. Se eu fosse trabalhar com juros compostos numa situação dessa, a partir do segundo mês, esses dez por cento, já não seriam aplicados sobre os duzentos reais, que é o capital inicial, mas seria aplicado sobre os duzentos e vinte, que seria o capital, é o juro mais o capital acumulado, que daqui a pouco nós vamos ver que isso aí se chama de montante, ok? Ok. Então vamos fazer mentalmente o cálculo de quanto o cara, o colega que fez o empréstimo dos duzentos, ele vai ganhar depois do terceiro mês. Olha, no primeiro mês é vinte reais, no segundo mês, dez por cento de duzentos mais vinte, ele já tá com quarentão, quarenta reais, beleza? Ok. No terceiro mês, aí mais dez por cento, como nós falamos sobre os duzentos, que dá mais vinte. Então quer dizer que são três vezes, que são três meses vezes, perdão, vinte reais, no terceiro mês, o cara que fez o empréstimo dos duzentão, ele vai ter sessenta reais, três vezes vinte, sessenta reais, que é o juro que ele adquiriu, que ele lucrou em cima daquele empréstimo dos duzentão, tá? O objetivo dessa aula é pelo seguinte, olha, nós estamos trabalhando aqui, só para que você revise de forma legal, estamos trabalhando com valores pequenos, com taxa de 10 por cento, essa taxa é uma taxa abusiva, viu gente? Isso é uma taxa muito abusiva para cobrar juros, 10 por cento, e estamos trabalhando num tempo curto. Existem empréstimos, assim, de pessoa para pessoa, empréstimos de instituições financeiras, como bancos, que os valores são bem maiores do que isso aí, entra na casa de tantos mil, tantos milhões, etc, e tal, tá? A taxa de aplicação geralmente é menor do que isso aqui, o tempo de aplicação, às vezes, passa de um ano, dois anos, três anos, então, são valores vultuosos e os números são bem maiores. Nós estamos dando esse exemplo aqui, para que você acompanhe a revisão de forma bem legal e você revise bacana mesmo, né? Então, vamos lá, esses R$60,00, que é o valor do juro que quem fez o empréstimo adquiriu, nós vamos calcular esses R$60,00 agora, não mentalmente, mas através da fórmula de juros simples, que ela pode ser aplicada por você na hora do Enem, se for necessário, em qualquer situação que envolva juros simples. Então, vamos lá, fórmula do juros simples, J de juro, juro igual a capital, vezes a taxa percentual, vezes o tempo. Voltando aqui no exemplo que nós vimos, tá? Esses R$200,00, que foi o valor que foi feito o empréstimo, é o que se chama de capital, e nós representamos, evidentemente, pela letra C. 10% ao mês, que é a taxa percentual, taxa percentual, quando se trabalha com juros ou com porcentagem, representa-se pela letra I. E o tempo de aplicação do empréstimo, que foi de 3 meses, é representado por T, T de tempo, ok? Ok. Então, olha, fórmula de calcular os juros simples, que vocês vão ver que usando essa fórmula vai dar os mesmos R$60,00. Juros igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Olha, muito antigamente o pessoal tinha um macete para não esquecer essa fórmula de juros simples, tá? O pessoal brincava e falava que quem vivia de emprestar dinheiro, que é o que a galera chama de agiota, o pessoal falava antigamente que tinha uma vida fácil, né? Então, em cima dessa brincadeira, criou-se o seguinte macete. Juros igual a companhia inimiga do trabalho. Coisa sem graça, né? Querendo ofender as pessoas. Companhia inimiga do trabalho, porque o cara não trabalhava, ficava apenas vivendo daquele rendimento de juros de dinheiro que ele emprestava, não é? Então, acompanha aqui comigo. Vamos chegar aos R$60,00, que foi o valor apenas dos juros que ele ganhou, em cima desse empréstimo, com essa taxa durante esse período. Então, vamos lá. Juro igual a capital. Capital, todo mundo já sabe. R$200,00, tá? Vezes a taxa percentual. Olha bem, 10%. Esse valor aqui, quando se for trabalhar, vocês vão ver na próxima linha, durante esse cálculo, tem que ter muito trabalho. Tem muito candidato que se atrapalha com isso aqui, não só no cálculo de matemática financeira, como em outras situações que a porcentagem, ela se faz necessária, tá? Vezes o tempo. O tempo é de quê? De três meses. Então, tá beleza aqui. Olha, gente, por falar em tempo, eu quero fazer uma observação aqui, que o aluno tem que ter muita atenção, tá? Presta bem atenção, ó. Quando vai utilizar essa fórmula, seja de juros simples, ou a fórmula que nós vamos ver para juros compostos, o aluno tem que ver se está havendo uma harmonia entre o tempo da taxa percentual, olha a taxa percentual, 10% ao mês. Não foi uma taxa semanal, não foi uma taxa anual, trimestral, bi-mestral, foi uma taxa mensal. E esse valor, ele foi aplicado durante um período de três meses. Olha que há uma harmonia, uma combinação, uma concordância entre o tempo da taxa percentual, o tempo da taxa percentual em mês, e o tempo de aplicação desses duzentão, que é de três meses, ou seja, em mês também. Aí você me faz a seguinte pergunta, Zacarias, e se esse empréstimo fosse feito durante um ano e meio, como que ficaria o valor do número que representa esse tempo? Olha, gente, como a taxa é mensal, esse um ano e meio que nós estamos supondo ou sugerindo, ele teria que ser, esse um ano e meio, transformado em meses. Um ano e meio em meses, um ano dá 12 meses, meio ano dá seis meses, 12 mais 6, seria um tempo de 18 meses. Então, se o tempo fosse, viesse no enunciado da questão, um ano e meio, eu transformaria em meses. Para que, repito, houvesse uma harmonia, uma concordância entre o tempo de aplicação, que seria meses, né? E a taxa, e o tempo da taxa percentual que está em mês. Beleza? Isso é importante, você não deve esquecer. Mas vamos continuar com os nossos cálculos, né? Então, eu tenho, ó, juros igual a 200, ok? Vezes crianças, cuidado com isso aqui. Isso é uma armadilha, é uma casca de banana. Se não prestar atenção, você cai, tá? Aqui tem muita gente que num cálculo desse, iria fazer 200 vezes 10. Não é 200 vezes 10, é 200 vezes 10%. 10% é o mesmo que 0,1. Professor Zacarias, faz tempo que eu não faço esse cálculo, dá uma colher de chá para nós, tá? Faz aqui embaixo, eu vou fazer aqui rapidão e vou apagar. Por que que 10% é 0,1? Quando eu falo 10%, gente, é o mesmo que falar 10% ou 10 sobre 100. Isso é o que caracteriza a taxa percentual. 10% é o mesmo que 10, como eu falei, sobre 100. 10 sobre 100 é uma fração que eu simplifico, elimino 0 em cima, 0 embaixo. Sobrou o quê? 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 1 décimo. 1 décimo é o quê? 0,1. Aquela colherzinha de chá para você que de repente faz muito tempo que não revisa, perdão, matemática básica e esqueceu isso aqui. Então, é 200 vezes 0,1 vezes 3. Então, vamos lá. Juro que J feio, professor. Tem problema não. O importante é que você está acompanhando a resolução do problema, né? 200 vezes 0,1. Você multiplicando 200 por 0,1, isso é o mesmo que 20. Agora, eu não vou dar colher de chá, não. Isso é um cálculo simples. Você vai fazer a parte aí em casa, no teu rascunho, no teu caderno. É revisar a multiplicação de número inteiro por número decimal, né? 200 vezes 0,1 dá 20, ficou 20 vezes quanto? 3. Então, quer dizer que o carinha que fez o empréstimo de 200 a 10% ao mês durante 3 meses, no final do terceiro mês, ele tinha um lucro ou um juro de 20 vezes 3, 60 pilas. 60 reais. Você vê, ó, que é o mesmo valor daquele cálculo que a gente fez mentalmente, acumulando 20 reais por mês durante 3 meses. 20 vezes 3, 60. Você vê que foi um exercício simples, mas como eu falei agora há pouco, existem situações de valores maiores, de tempos maiores, de taxa, que às vezes não é um número inteiro, como foi essa taxa de 10%, pode ser um número quebrado, um número decimal de tantos por cento. Aí a coisa se complica e essa fórmula aqui, ela vai dar comodidade, vai dar facilidade para você fazer qualquer cálculo. Quer dizer que eu acabei de calcular aqui os juros que esse cara obteve fazendo essa aplicação nessa taxa durante esses 3 meses, né? Na prática, pessoal, quer dizer que no final da aplicação, quem fez o empréstimo, o empréstimo, perdão, ele já não tinha mais apenas 200 reais. Ele tinha 200, mais o que ele lucrou, que é 60. 260. Esses 260, a matemática financeira define ou chama de montante acumulado. Montante. Então, o que é o montante? É o capital mais o juro sobre ele acumulado. Então, olha, uma outra grandeza aqui dentro da matemática financeira no tocante a juros. Tem o montante. Vamos representar, simbolizar o montante pela letra M. Aí eu tenho M de montante. Acabamos de ver que montante é o capital mais o quê? Mais o juro, ó. Montante é o capital mais o juro sobre ele acumulado. Certo? Acabamos de ver aqui no caso que o montante, nesse exemplo específico, crianças, vai ser capital 200 reais, mais os juros que foi de 60. Eu tenho aqui um montante de 260 reais. Agora, presta bem atenção aqui, ó. Nós acabamos de trabalhar com uma modalidade de juros que vocês estão vendo no título da nossa aula aqui, que são juros simples. Pergunta que não quer calar. Professor Zacarias, e se esse colega que fez o empréstimo ao outro, ele optasse por fazer o empréstimo? Não há juros simples e sim há juros compostos. Como que seria isso aí? Quer dizer, esse mesmo valor com essa mesma taxa e durante esse mesmo tempo. Crianças, se os juros aqui que ele optasse fosse compostos, aí o rendimento dele ia ser maior do que 260. Como são valores menores, repito, num tempo tão curto, três meses para aplicação, não é muita coisa, né? Vai dar uma diferença superior a isso aqui, mas não é um número muito grande. Seria um número muito grande, com crescimento exponencial, se esses valores fossem maiores e principalmente o tempo de aplicação fosse de oito meses, dez meses, um ano e meio, um ano e oito meses e daí por diante. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês como que seria rapidamente assim se fosse juros compostos, certo? Aí nós vamos ver a fórmula que envolve juros compostos e em seguida nós vamos direto calcular o montante que essa pessoa teria, caso a aplicação fosse juros compostos, comparar com esse montante aqui final de juros simples e vocês vão ver que o valor é maior. Não uma diferença muito grande, mas vocês vão ver que sempre tem uma diferença para a massa. Juros compostos é o que se chama de juros sobre juros. Tem gente por aí que o pessoal chama de agiota, que está nadando de ganhar dinheiro fazendo essas transações paralelas de juros compostos e juros sobre juros e é o que a galera chama de vira uma bola de neve. Não é assim que funciona na prática, no dia a dia? É isso mesmo. Crianças, mas vamos aqui, né? Caso ele optasse por juros compostos, ao final do primeiro mês, como é uma taxa de 10%, aí a pessoa que fez o empréstimo teria um lucro de 10% de 200% que você já sabe que é de 20%. No primeiro mês, o montante dele seria 220%. Agora veja o seguinte, a partir do segundo mês, esses 10% já não seria aplicado sobre o capital inicial, como foi no caso de juros simples. Seria aplicado sobre o montante que a pessoa que fez o empréstimo já tinha acumulado. Veja bem, final do primeiro mês, juros compostos, aí ele teve 200% mais 20% e 220%. Do segundo mês em diante, os 10% já não seriam sobre 200% e sim sobre 220%. Aí o cara que fez o empréstimo, a partir do segundo mês, ele já não iria lucrar 20 reais, mas iria lucrar 22%, porque foi 10% sobre 220%. E assim, sucessivamente, no terceiro mês, os 10% também não seria sobre esses 200%, mas sobre os valores que iriam acumulando. Então, presta bem atenção, se é um tempo maior, esse valor ia crescendo cada vez mais. É o que se chama de crescimento exponencial. Vocês vão ver por que exponencial a partir da fórmula de juros compostos. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos apagar isso aqui, ok? Eu vou colocar agora, já não vamos trabalhar mais com juros simples, não é? Nós vamos trabalhar agora com juros compostos, ok? Eu vou deixar aqui, ó, tá, 260. É o valor que quem fez o empréstimo teve como montante no final do terceiro mês. Você já memorizou, 260. Agora, os nossos juros, eles vão ser o quê? Juros compostos, ok? Primeira coisa que eu quero adiantar para vocês. A fórmula de, para juros compostos, ela não é uma fórmula onde você calcula o juro composto direto. Afinal, de determinado período, é durante uma aplicação de um determinado tempo, ok? A fórmula para juros compostos, ela é uma fórmula direto onde você calcula o montante. Aí, a pergunta que não quer calar, e se numa aplicação de juros compostos aqui eu quiser calcular o juros em si? Aí, daqui a pouco, eu te respondo essa pergunta e você vai ver que é muito simples de você entendê-la, tá? Vamos lá. Juros compostos, fórmula para juros compostos. Então, é, montante M, que você sabe, é igual ao capital, abre parênteses, ou seja, vezes, capital que multiplica 1, mais a taxa elevado ao tempo. Crianças, esse aqui, essa aqui é a fórmula para fazer cálculo de juros compostos. Vamos repetir aqui, ó. M, você já sabe, é o montante, é que o cara que faz o empréstimo numa situação como essa, tá? Ele vai ter no final da operação, entre o valor que ele emprestou e o valor que ele lucrou. Igual C, que é o capital, ok? Esse C é o capital inicial, ok? Que multiplica esse 1, não vem ao caso saber por que 1, porque o Enem, ele não pede dedução de fórmula. O Enem, ele quer, ele tem como expectativa que você memorize as fórmulas e saiba aplicá-las no contexto apresentado em determinados exercícios, tá? É importante que você vá com essa fórmula de juros simples, aquela que nós apagamos, mas essa de juros compostos para a prova do Enem memorizadas. E outras fórmulas mais, tanto da matemática, como da física e como da química também. Mas vamos ver aqui, ó, capital que multiplica 1 mais I, é a taxa percentual, você já sabe, né? Elevado a T, T você também já sabe que é o tempo de aplicação na transação financeira que está sendo feita. Beleza? Beleza. Crianças, agora há pouco, nessa situação que nós vimos, nós vimos que no final da transação, aquele amigo que fez o empréstimo, ele ficou com um montante de R$260,00, tá? Nós vamos pegar e aplicar essa fórmula aqui para juros compostos, e você vai ver que o montante, o lucro total no final é superior a R$260,00. Vamos lá. Então, eu tenho, ó, montante igual ao capital, que é o capital, é esse mesmo, é a mesma situação que nós estamos levando em conta. 200, que multiplica 1 mais a taxa, a taxa 10%. Evidentemente, na hora da prova de um concurso público ou do Enem, você não vai fazer esse passo a passo que eu estou fazendo aqui, você já chega no rascunho, você já tem mentalizado, por exemplo, que 10% é 0,1%. Aí já coloca direto. Aqui, para quando você for quantas vezes quiser fazer, voltar essa videoaula e tal, na internet, né, ou no teu computador, aí você já sabe o que é que nós estamos trabalhando. T, o tempo, nós vimos que foi de três o quê? Meses, ok? Também em juros compostos tem que haver uma harmonia, uma combinação do tempo da taxa percentual e do tempo de aplicação. Nós explicamos isso agora há pouco, não é mesmo? Vamos lá. Montante igual a 200, estou trabalhando com juros compostos, não é? Que multiplica 1 mais 10%, já vimos, é 0,1, elevado ao cubo. Ou elevado, você sabe, a terceira potência. Vamos lá? Montante igual a 200, que multiplica, olha, 1 mais 0,1, 1,1 elevado ao cubo. Vamos ver? Montante igual, crianças, cuidado aqui, ó. Tem aluno, de repente, até porque faz tempo que não trabalha, que não revisa matemática básica, etc. Aí vai querer multiplicar 200 vezes 1,1. Errado. Primeiro resolve a potência e por último multiplica. Então eu conservo o meu duzentão aqui, tá? E eu vou multiplicar, parêntese, é multiplicação, por 1,1 elevado ao cubo. 1,1 elevado ao cubo é 1,1 por ele mesmo, três vezes. Então vamos lá. 1,1 vezes 1,1, primeiramente, não é? Então, ó, vai ficar isso aqui, ó. Uma, duas casas, 1,21. 1,1 vezes 1,1, 1,21. Aí eu pego 1,1 e multiplico de novo por 1,1. Então, ó, 121, 121, eu tô fazendo direto aqui, 1, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3, 1. Quantas casas? Uma, duas, três. Então, ó, uma, duas, três. Deu 1,331. 1,331. Certo? Agora presta bem atenção aqui, ó. Presta bem atenção, ó. Aí eu tenho, montante igual a 200 vezes 1,331. Cuidado com essas quantinhas de números decimais, números quebrados. Aí eu tenho, ó, vezes o quê? 200. Ó, dois zeros. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Ok? Então, ó, uma, duas, três casas. Aqui é zero, né? Uma, duas, três. Olha. Então, ficou, ó. 200 vezes 1,331. R$266,20. R$266,2, né? R$266,20. Crianças, olha só. Quando os juros são compostos, tá? A pessoa, numa situação dessa que faz o empréstimo, ela vai receber mais do que tivesse feito a mesma aplicação, no mesmo tempo e na mesma taxa, na modalidade de juros simples. Agora, veja bem, ó. Antes, o montante dele final, no juros simples, foi R$260,00. Aqui, em três meses, ele já lucrou R$6,20, não é mesmo? Agora, você acha que isso aí é pouco. É pouco porque, repito, o tempo de aplicação foi curto, não é? Foi de apenas três meses. Se esse tempo aqui, você pode fazer a experiência com a mesma forma. Se esse tempo for aumentando, esse valor também vai aumentar o montante final assustadoramente. Por quê? Porque a variável aqui, ela está como expoente. Esse tempo aqui, esse t como expoente, ele vai indicar que a proporção que esse valor aumenta, o valor final vai aumentar também assustadoramente. É o chamado aumento exponencial, certo? Então, gente, olha só. Primeiro contato com matemática financeira, não é? Acabamos de fazer a revisão de como calcula juros simples, de como calcula juros compostos, nós, compostos, perdão, nós, o que é montante nas duas situações. Uma pergunta que eu havia feito a mim mesmo, aqui, durante esse tópico, e que eu vou responder agora, tá? Você fala, olha, professor Zacarias, essa aqui você falou que é a fórmula para juros compostos. Só que na fórmula não aparece a variável juros, que é o j, né? Que não aparece juros. Você fala, e numa situação dessa, num exercício que tem alguns valores assim, valores evidentemente diferentes, né? Se for pedido o valor do juros, ora, ele vai dar valores que vão permitir vocês calcularem, por exemplo, o montante. Aí você usa, você quer saber, o valor do juros. Você tendo esses valores aqui, aí você aplica aquela fórmula, montante igual a juro mais o capital, montante igual a capital mais o juro, aquela formulazinha, tá? De montante para juros simples, montante igual a capital mais o juro, ela é uma fórmula que ela foi aqui anunciada com juros simples, mas ela é universal. Então, voltando aqui, se for pedido nessa situação o valor do juros, que foi aplicado, você calcula o montante e usa aquela fórmula que, repito, é universal. É montante igual a capital mais o juro. E naquela fórmula você calcula o juro, ok? Essa fórmula aqui diferenciada é para calcular o montante de greto. Ok, pessoal? Então, acabamos de fazer a primeira revisão nossa de matemática financeira. Nós vamos falar ainda, dentro de matemática financeira, sobre regra de três simples e composta, sobre proporcionalidade. Já tem professor nosso utilizando a questão de porcentagem, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, olha, para variar um pouco de conteúdo, eu vou iniciar agora uma revisão de um assunto que todos os anos é, como se diz, batata. Sempre cai na prova de matemática do Enem. Nós vamos dar sequência nessa revisão, falando de área de figuras planas. Área, professor Zacarias, sempre caindo na matemática do Enem? Sim, todos os anos. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos dar um timing, um tempo aqui na revisão de matemática financeira. Aí vamos pegar a revisão de geometria plana, não é? Falei em área de figuras planas, está dizendo. É uma área, é um conteúdo da matemática que trabalha com a geometria plana, área de figura plana. Olha, gente, o estúdio aqui é confortável, ar-condicionado e tal, tem uma câmera super legal aqui, acompanhando mais da sede, hein? Professor, de cursinho você fala, né? Você sabe, né? Fala pra caramba, por mais climatizada que a sala esteja, essa cidade nossa, Cuiabá, é quente, abessa, e isso aí dá sede. Beleza, é, reidratei minha garganta, vamos ao que nós falamos que é iniciar a revisão de quê? De área de figuras planas. Então vamos colocar o título aqui, ok? Aí eu tenho, ó, área, né, de figuras planas. Ok, área de figuras planas. Muito bem, todos os anos caem questões sobre a área de figuras planas. Pergunta que não quer calar. Professor Zacaria, das figuras planas onde existem cálculos de área, quem são aquelas que o Enem mais gosta de colocar questões em seu exame? Olha, área do retângulo, é a primeira que nós vamos iniciar a revisão, área do quadrado, área do trapézio, Existem situações que a área do trapézio, ela cai uma questão isolada, tá, com, de geometria plana, e a área do trapézio já caíram duas ou três vezes no Enem, a área do trapézio em questão sobre geometria espacial. Até na física tem questões que cai a área do trapézio. Sobretudo quando se quer, por exemplo, calcular o espaço percorrido ou o deslocamento, né, através do gráfico, velocidade em função do tempo. Isso no movimento de formamento variado. É, tá vendo aí como eu me lembro alguma coisa dos tópicos de física do ensino médio? Gente, mas vamos voltar aqui que a nossa realidade é matemática, né? Olha, aí eu falei área do trapézio e, por último, área do círculo. É isso que nós vamos fazer a revisão desses quatro carinhas aqui. Mas eu vou dar uma pincelada sobre outras áreas que podem cair eventualmente, para vocês ficarem super atualizados nessa nossa revisão. Vamos lá! Área de figuras planas. Como eu falei, a primeira área que nós vamos revisar, área do retângulo. Olha, área do retângulo. Então vamos fazer o desenho aqui, tá? Retângulo, esse cara que o Enem gosta muito de trabalhar em muitas situações. Por quê? O retângulo é uma figura plana que ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, ok? Você vê, ó. Essa sala, todas as salas praticamente que a gente conhece, elas são retangulares. Tem o formato de paralelepílico. As quatro paredes de uma sala, o piso e o teto, tem formato retangular. Essa lousa que eu estou trabalhando com vocês aqui, tem um formato retangular. Então esse cara, o Enem, é tarado por retângulo. Que a proposta do Enem, na sua matriz de referência, é colocar situações do dia a dia. Por isso tem muitas questões do Enem que é importante a leitura. Já falei uma vez aqui, e repito, que nunca saia chutando aleatoriamente questões do Enem. Leia com calma o enunciado, tá? E você fala, Zacarias, mas o tempo médio para a resolução das questões do Enem, independentemente da área de conhecimento ou da competência, é de três minutos. Eu sei que vai chegar um instante na hora da prova do Enem, principalmente em matemática, que você não vai ter tempo para a leitura denunciada. Então nós vamos, como eu já vi em aulas que eu gravei anteriormente, nós vamos passar algumas técnicas para vocês de como vencer esse tempo, de como, se tiver que chutar, usar, perdão, um chute que seja um chute inteligente, e não um chute burro. Nessa aula mesmo, sobre revisão de área, eu vou resolver uma questão que já caiu no Enem, e eu vou dar um exemplo de uma dessas técnicas para vocês. Mas vamos ver aqui, ó. Tenho aqui o retângulo, quando vai trabalhar com área, você já sabe, esse lado maior do retângulo, que seria o comprimento do retângulo, a gente chama de base e representa por Bzinho, B minúsculo. Esse lado menor, como esse retângulo está desenhado num plano vertical, eu vou representá-lo por H, e isso aqui é a altura. Aqui é a base do retângulo, e aqui é o quê? A altura. Área, ó, para simbolizar, abreviar a área, vou usar uma asão, tá? Área do retângulo, já sabe, é a multiplicação da base, vezes o quê? A altura. Área de um retângulo é base vezes altura. Olha só, presta bem atenção, ó. Se na tua casa você, o quarto onde você dorme, é um quarto, por exemplo, de 5 metros por 7 metros, quarto, que tem o piso retangular, 5 metros por 7 metros. Aí você me pergunta, Zacarias, a área? É só, comprimento vezes largura, que seria base vezes altura. 5 vezes 7, você teria em tua casa um quarto onde o piso lá do chão, onde você dorme, 5 vezes 7, 35 metros quadrados. Eu estou trabalhando com área. Já tivemos uma revisão nessas teleaulas, ou nessas videoaulas, onde eu expliquei para vocês o que é um metro quadrado. Metro quadrado é um quadrado em que cada lado mede exatamente um metro. Tem um metro quadrado, tem um metro linear, que nós já fizemos aqui também uma revisão, e tem um metro cúbico para medir área, metro quadrado, centímetro quadrado, áreas grandonas, quilômetro quadrado, tipo a área do território de um estado, de um município, de um país, de um continente, etc. Muito bem, área é base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. Eu não sei se vai dar tempo, nesse bloco, a gente fazer um exercício que caiu no Enem. Então, vamos fazer o seguinte, pelo menos eu vou colocar o enunciado aqui e iniciar a resolução. Se não der tempo, a gente termina a resolução do exercício no próximo bloco. Crianças, o Enem, o concurso do Enem, a edição que caiu, parece-me, essa questão foi em 2016. Desculpa se não foi nesse ano, mas você entrando na internet, você vai localizar essa questão. A situação é o seguinte, olha, esse desenho aqui, esse desenho, ele está representando, está, as medidas de uma das folhas de um jornal que circula em uma determinada cidade. Cada folha desse jornal, jornal você sabe, geralmente, geralmente não, sempre, né? As folhas têm o formato retangular, tipo revistas, gibis, etc. e tal. Então, eu tenho aqui, formato da folha de um determinado jornal, retangular, o comprimento da folha desse jornal, 400 milímetros. 400 milímetros, só para você ter uma ideia do comprimento da folha, tá? É o mesmo que 40 centímetros. Cada centímetro tem 10 milímetros. 400 milímetros para transformar em centímetro, divido por 10. Seria uma folha de um comprimento de 40 centímetros, mais ou menos isso aqui, tá? A largura de cada uma das folhas desse jornal, 260 milímetros. Você já viu aí que seria uma folha cuja largura seria de 26 centímetros, que é para você ter uma ideia de dimensionar as medidas dessa folha, tá? Crianças, agora entendam o seguinte, ó. Nessa questão que caiu no Enem de 2016, o problema falou o seguinte, porque você sabe que quando tem um jornal, seja qual for a cidade, qual for a capital, os jornais, eles têm os seus assinantes. São aquelas pessoas que fazem uma assinatura, pagam um determinado valor por mês e recebem um jornal em casa. Aquela comodidade de não ter que ir à banca de revista, né? Assim que funciona? É, pra usar, e nos jornais também, todos os jornais de grande circulação, eles têm as páginas declassificadas. Páginas declassificadas de um jornal, você sabe que são aquelas páginas onde as pessoas fazem anúncio. Por exemplo, que estão vendendo casas, sítios, carros, estão fazendo empréstimos, página de anúncios, tá? Então, essa questão aqui falou que essa página exclusivamente é uma página de anúncios, tá? E para fazer os anúncios aqui, o jornal fez o seguinte, ó, ele dividiu em duas partes. Essa parte maior corresponde a 96% da página inteira. Essa parte aqui, ó, 96% da página inteira, esse jornal, ele deixou essa parte reservada para os assinantes. Os assinantes têm preferência, são clientes fiéis, vamos dizer assim. Reservou para os assinantes fazerem os seus anúncios nessa página classificada. E essa tirinha aqui, ó, aqui é 96%, evidentemente, aqui vai corresponder a 4%, tá? 4% apenas, isso aqui, ó, 96% para assinantes. E esses 4% para não assinantes, ou seja, outros. Vamos chamar aqui de outros, ok? Outros, são aqueles que não são assinantes. São compradores esporádicos desse jornal, ok? Então, o problema, vocês entenderam, né? As dimensões da página do jornal, 96% da página, da área da página, dedicada para assinantes fazerem os seus anúncios. Esse espaço menor, 4% para os outros. E o problema diz o seguinte, ó, essa parte, essa medida menor do retângulozinho, que foi destinado a quem não é assinante, tá? Ele representa, ele mede 26 milímetros. É uma coisa muito pequena. 26 milímetros é 2,6 centímetros. Um pouquinho mais do que 2,5 centímetros. O problema quer saber o seguinte, agora olha a pergunta, ó. Ele quer saber, para que esses percentuais, essas porcentagens, elas sejam fidedignas, ou sejam cumprarriscas os dados do problema, ele pergunta qual deve ser esse comprimento aqui, X, desse retângulozinho, ou dessa partezinha de 4%, destinada a quem não é assinante, ok? Olha, não vai dar para a gente fazer o cálculo nesse bloco aqui, mas só voltando aqui, porque no bloco seguinte, você não perca essa aula seguinte, nós vamos fazer a resolução e continuar a revisão diária. Tem aqui as medidas da folha, tá? Os percentuais para quem é assinante e para quem não é. Essa parte, para quem não é assinante, tem uma largura de 26 centímetros, é um retângulo também, e nós vamos calcular qual é o valor de X aqui, ok? Então, muito bem, gente. Olha, o Enem está se aproximando cada vez mais, tá? Então, vocês que acompanham as nossas videoaulas, fiquem tranquilos, né? No dia da prova. Primeira coisa, você não deve esquecer que você tem um horário para chegar. Então, você olha o edital do Enem, você vê qual o horário de entrada, chegue com antecedência, visite, se possível. Se você não conhece a escola onde você vai fazer a prova, um dia antes, vai lá, para você saber como você deve chegar com mais facilidade, para você não perder. Não esquece os teus documentos de identificação, não esqueça que você tem que levar uma caneta esferográfica, preta e transparente. Não leve apenas uma caneta, leve duas ou três. Que por uma falta de sorte, se você leve apenas uma caneta, já aconteceram muitos casos, e ela falha na hora, ninguém vai te emprestar, tá? Então, olha bem, ó, leva no dia da prova uma barrinha de cereal, alguma coisa, porque tem candidatos que dá aquele nervosismo, que é aquela ansiedadezinha, o que é normal, e essa ansiedade se transforma em fome. Então, leva um alimento levezinho, uma barrinha de chocolate, se levar a coisa que vai te encher a barriga, vai te dar sono. O teu cérebro vai ter sono, e isso vai dificultar o teu desempenho, ok? Daqui a pouquinho, nós vamos fazer a resolução dessa questão sobre área que caiu no Enem. Grande abraço, fiquem com Deus!